Bem, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre testes de hipótese. Em testes de hipótese, aliás, os testes de hipótese, eles me permitem uma comparação entre o resultado de classificadores de uma forma bem interessante, baseada em inferência estatística. Então, testes de hipótese surgem no contexto de inferência estatística. Recomendo que vocês procurem livros para estudar esse assunto, que é um assunto muito importante. Eles permitem com que a gente avalie não só classificadores, mas qualquer variável aleatória de interesse. Como é que eles funcionam? Isso funciona da seguinte forma. Suponha que eu tenho uma variável aleatória qualquer, A. Essa variável pode ser, por exemplo, medidas sanguíneas de colesterol de um grupo de pessoas antes de tomar um determinado medicamento. Então, aqui é antes. E a variável D seriam as mesmas medidas de colesterol do mesmo grupo, só que depois de tomar um determinado medicamento. Veja, qual que é o nosso interesse? Medir as diferenças, se há de fato diferenças produzidas por esse medicamento. Como que nós podemos fazer isso? Suponha que eu tenha um grupo aqui de muitas e muitas pessoas, sei lá, cem ou duzentas ou mil pessoas que compõem esse mesmo grupo, né? E aí, a hora que eu observo essa variável, que seria o colesterol, eu posso ter algo assim, olha, uma distribuição de dados cuja média ela tinha um determinado comportamento antes do medicamento. E aí, depois do medicamento, houve um desvio. Um desvio dessa distribuição, onde a minha distribuição ficou com uma característica mais ou menos como essa, antes e depois. O que o teste de hipótese, aliás, qual o uso mais comum do teste de hipótese? Eu defino, por exemplo, uma dessas distribuições como a minha hipótese nula, ou me anulo a hipótese, e a outra como a hipótese alternativa. E a ideia básica é verificar se há uma... Alternativa. A ideia básica é verificar se há uma divergência significativa de médias entre as duas distribuições de dados. Reparem que essas distribuições, elas são no seguinte sentido, né? Eu peguei e... Suponha assim, do jeito mais simples, eu quantifiquei as frequências ou densidades dessa variável. Ou seja, suponha que essa média aqui é uma pessoa que está com colesterol de 250. Então, aqui eu tenho a quantidade de pessoas que têm o colesterol de 250. Aqui eu tenho a quantidade de pessoas que têm o colesterol de 255, 260, 265, 270, 275, por aí vai. Aqui 245, aqui 240, aqui... Quantidade. Imagine como quantidade, de fato. Reparem que se aleatoriamente eu escolher um valor de uma pessoa desconhecida, imagina que ela não faz parte do grupo 1, uma outra pessoa. Então, aqui lembra que eu defini que essa média aqui seria 250, 240, 30, 220. Suponha que 210 dá aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma pessoa com 210 de colesterol. A pergunta que fica, para começar, é... Será que essa pessoa participa desta distribuição de dados, se ela tem uma tendência mais para esse lado ou mais para esse lado? Essa pessoa que tem esse colesterol de 210, ela pode tanto pertencer a uma distribuição quanto a outra, porque aqui eu tenho uma região de erro. Esse erro aqui, ó... Ele é conhecido como erro do tipo 1. O que significa o erro do tipo 1? Eu erroneamente posso dizer que esta pessoa... Suponha que aqui eu venha fazer um corte, que eu venha fazer um corte que diga que tudo que está para cá pertence à distribuição alternativa D e tudo que está para lá pertence a... Suponha isso, que aqui eu tenha feito um corte para separar ambas as distribuições. O que é o erro do tipo 1? São ocorrências que são da variável A, mas erroneamente eu digo, eu classifico como se elas fossem oriundas da variável D, porque simplesmente eu produzi um corte aqui no meu espaço dizendo que tudo que está para cá é D e tudo que está para lá é A. Esse aqui seria o erro do tipo 2, que é o oposto, né? É o erro em que eu erroneamente digo que aquele valor pertence a A, quando na verdade ele pode ser desse restinho de distribuição da D, então ele pertenceria à distribuição D. Quando que isso acontece? Nesse caso eu botei um ponto de corte em 210, quando eu tiver, por exemplo, qualquer coisa menor que 210, qualquer coisa, por exemplo, maior ou igual a 210, cai do outro lado. E aí eu teria essa situação. Reparem que eu desenhei uma distribuição aqui que tem um comportamento gaussiano, um comportamento que eu tenho uma certa, eu tenho uma simetria dos dois lados e tenho uma média ao centro. O que que eu faço, qual que é o teste mais comum de se fazer na literatura? É verificar se as médias que eu tenho de colesterol, por exemplo, dado A e dado D, são significativamente diferentes. Esse é o teste mais comum de se encontrar na literatura. Só que há inúmeros outros testes, pessoal. O que que eu indico muito pra vocês? Procurem estudar distribuições de probabilidade de uma maneira mais ampla. Então vocês vão encontrar na literatura que nós temos, por exemplo, Poisson, nós temos Erlang, nós temos Weibo, nós temos a Gaussiana também, nós temos a T-Student, que seria uma aproximação da Gaussiana quando eu tenho um conjunto de dados com poucos dados, no caso. Eu tenho inúmeras outras distribuições. Então vocês vão perceber que pra usar um teste de hipótese eu vou ter que saber que distribuição de dados eu tenho de um lado e do outro. Não é simplesmente adotar qualquer alternativa pra realizar esse teste de hipótese. porém, a mais comum na literatura é aquela oriunda do teste em que eu digo que as minhas distribuições são do tipo T-Student ou Gaussiana. O que indica pra mim que eu tenho distribuições como essas que eu estou ilustrando aqui pra vocês. Que no caso de classificadores é uma pressuposição razoável, uma pressuposição bem razoável eu diria pra vocês. Suponha que eu tenha num eixo algo assim, eu tenho aqui num eixo o erro do classificador e no outro a densidade do erro. Quantas vezes o erro ocorre? Suponha que pra um determinado algoritmo, que seja a Multilear Perceptor, eu tenho uma distribuição de erro. E daí quando eu uso... Isso quando eu uso uma Multilear Perceptor com dois neurônios, por exemplo, na camada escondida, tá pessoal? Quando eu vou lá e aumento pra cinco neurônios na camada escondida, suponha que eu tenho uma distribuição como essa. Então houve essa mudança, houve essa redução. O que eu poderia fazer aqui? Construir um teste de hipótese onde a minha hipótese nula é que nada alterou e a minha hipótese alternativa, que é a que eu gostaria de obter, inclusive nesse caso, é de que houve uma redução significativa na média de erro. Então houve de fato uma redução significativa na média de erro. Como é que a gente vai fazer isso? Então a primeira coisa, como eu comentei com vocês, é definir distribuições. Para erros, eu vou sempre definir que essas distribuições seguem uma T-Student, que seria uma normal, imagina assim, uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal, para conjunto de dados, um pequeno conjunto de dados. Então pra começar, eu tenho algumas restrições para produzir esse estudo. A primeira restrição que eu tenho, vamos lá, deixa eu até colocar aqui do lado, a primeira restrição que nós temos é o seguinte, se o meu teste, então restrições, aí eu vou muito provavelmente colocar num outro vídeo. A primeira restrição que nós temos é se a variável antes e depois, se elas têm, olha só, tamanhos iguais, ou seja, se eu tenho a mesma quantidade de elementos, e se as variâncias variáveis de cada uma dessas variáveis são iguais. Aí eu vou ter uma forma de conduzir o teste, e aqui eu sempre vou falar do teste usando a distribuição T-Student, tá pessoal? Eu vou ter uma maneira de conduzir esse teste. Qual é essa maneira? Eu vou calcular um T-crítico, que é dado por X1, média de uma distribuição, menos média da outra, dividido por um S de X1, X2, que eu já defino com vocês, produto por 2 sobre N, onde N é o número de amostras que eu tenho. Onde esse X1, X2, ele é igual à minha variância que eu tenho da variável X1, mais a variância que eu tenho da variável X2, pensando em X1, X2, aqui seria A e D, pessoal, dividido por 2. É exatamente isso. Quando eu caio no caso da segunda restrição, então vou comentar aqui com vocês uma segunda restrição, esse aqui é o cenário mais típico que a gente usa em Machine Learning, mais, lembrem-se que eu posso ter distribuições que não sejam do tipo T-Student, tá? Posso ter Poisson, posso ter qualquer outra distribuição, Wable e por aí vai. E aí os testes mudam, mudam significativamente. Aqui no mesmo caso eu vou ter um T-crítico, dado por X1, média de X1 menos média de X2, média da A e D, no caso, né, pessoal? Dividido por S de X1 menos X2, onde esse S de X1 menos X2, ele é dado pela seguinte equação, olha só, ele será a raiz de S1 quadrado mais S2 quadrado, seria as variâncias das duas distribuições, dos dois conjuntos de dados, desculpa, opa, aqui não é assim, aqui na verdade é uma fração de um lado mais uma fração do outro, então mais aqui separando as duas frações, pessoal. Esta segunda restrição, ela se dá no cenário em que eu tenho tamanhos de amostras que são diferentes e variâncias que são diferentes, que são também diferentes. Então repara o seguinte, o que eu posso fazer com essa estratégia? Eu posso calcular então esse tal desse T-crítico. Qual que é a ideia do T-crítico? Vou voltar aqui com vocês. A ideia do T-crítico é encontrar exatamente esse ponto de corte aqui que eu comentei com vocês. A partir de que momento eu digo que algo pertence a uma distribuição ou a outra? Qual é esse momento? E quando eu encontro esse T-crítico, eu posso recorrer à tabela da distribuição. Então o que a gente vai fazer depois de encontrar esse T-crítico? Eu vou colocar em um outro vídeo para vocês. Existe uma tabela que tem as integrações de área das distribuições. O que significa isso? Ele vai dizer para mim qual é o tamanho dessa área de incerteza. Quanto de intersecção há entre as duas distribuições. Geralmente ele vai me dar só um desses lados aqui. Por exemplo, se eu disser que essa hipótese é nula, ele vai me dar só essa área aqui do tipo, erro do tipo 1. Ele vai dizer para mim quanto de erro do tipo 1 existe. E aí eu vou calcular esse erro. Repara, se esse erro foi muito, 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 muito pequeno, significa que tudo bem. Então de fato, eu tenho uma diferença significativa entre as médias. Se ele é muito, muito grande, eu tenho um cenário assim, onde as distribuições têm uma grande intersecção entre si. E aí quando eu calculo aqui o T crítico, eu percebo que, nossa, se essa aqui é minha hipótese nula e essa é a alternativa, repara, olha, nossa, tem uma integração gigante aqui, uma área muito grande, que está dando quase 50% da outra distribuição. 50% desta outra distribuição. Ou seja, metade dela intersecciona, metade da primeira distribuição intersecciona a segunda distribuição, o que é indesejável. O que eu queria que vocês notassem é que esta análise por teste de hipótese, ela permite tirar várias conclusões muito interessantes, que não são somente para o cenário de classificadores. Espero que isso tenha ficado na cabeça de vocês, eu posso testar qualquer tipo de variável, dei um exemplo aí de variável sanguínea, qualquer coisa. No próximo vídeo eu dou alguns exemplos para vocês. Um abraço.